Música Sou viajante, indo pra cidade grande Estou levando comigo minha alegria A bagagem cheia de esperança Eu vou sem saber aonde vou parar Com a vida nova, agora vou levar Sempre acreditei que não era só um sonho Era o que eu queria ser Muitos obstáculos, alguns desafios Pois ele me ensinou que eu posso ser o que sonhei Vou cantar pra você me ouvir As minhas canções que já escrevi Vou viver a vida do meu jeito O que escolhi vai ser melhor pra mim Pra vocês nunca desistir Sou viajante, indo pra cidade grande Estou levando comigo minha alegria A bagagem cheia de esperança Eu vou sem saber aonde vou parar Com a vida nova, agora vou levar Sempre acreditei que não era só um sonho Era o que eu queria ser Muitos obstáculos, alguns desafios Pois ele me ensinou que eu posso ser o que sonhei Vou cantar pra você me ouvir Vou cantar pra você me ouvir As minhas canções que já escrevi Vou viver a vida do meu jeito O que escolhi vai ser melhor pra mim e pra você Eu nunca desistir Eu nunca desistir Vou cantar pra você me ouvir Vou cantar pra você me ouvir As minhas canções que já escrevi Vou viver a vida do meu jeito O que escolhi vai ser melhor pra mim e pra vocês Eu nunca desistir Eu nunca desistir Eu 미국 Eu nunca desistir Obrigado.